O nome das irmãs de Lázaro Pensa, como se chamava... Não, é só ele De Lázaro, das irmãs de Lázaro Conta da 10 1 2 4 5 5 8 9 10 Responde ou paga? Paga Ah! Ah! É como eu também eu ia! Ah! 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 É como é não, amigo! Como é? É como é? Que nem o que ser não! Ah, tá a polha! Se vai vir, que ser a polha! É como é? Côde? Côde! Côde! Onde? O que é isso?